Em 2022, aqui no Brasil, vai acontecer o desencarne de um ex-presidente da República. E um outro ex-presidente da República, aqui no Brasil, vai passar por sérios problemas de saúde, problemas muito graves. Eu vejo ainda, e o plano espiritual me mostra, que o presidente americano vai passar por grandes dificuldades, tanto política, administrativa e também na saúde. Ele corre risco até de deixar o cargo.